A presidência, nos termos do parágrafo primeiro, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa o leitur da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir votações e discutir e votar proposições desta comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício é o Vércio Miranda Magalhães Júnior, secretário da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento número 944-2015. Também o ofício é a senhora Fátima Regina França Farage, subchefe do gabinete da presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, prestando informações relativas ao requerimento número 8.647-2017. A matéria recebia também a exignação de relator. A presidência designa o relator do deputado Gustavo Santana como relator da visita, ocorrido em 8 de 11 de 2017 à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, eu vou suspender a reunião por alguns minutos, para que possamos fazer entendimento aqui sobre o assunto em pauta. sobre mediação de conflitos com instituições. ativos e socioambientais e fundiários, rurais e urbano. Indago o seu relator, deputado Gustavo Santana, se está em condições de emitir o seu parecer. Positivo. A palavra, deputado Gustavo Santana. De autoria do deputado Rogério Corrêa, a proposição em PIV, sobre medição de conflitos coletivos, socioambientais, fundiários, rurais e urbanos. O projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, de Aguapecuária, Aguaindústria, Direitos Humanos e Administração Pública. O projeto de lei nº 3.614, barra 2016, apresentado pelo deputado Arnaldo Silva, foi anexado à proposição e reação da semelhança nos termos do artigo 2º, do artigo 173 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Cabe a essa comissão emitir o parecer sobre os aspectos de mérito proporcionado no artigo que se refere diretamente às políticas fundiárias rurais vigentes, nos termos do artigo 188, combinado ao artigo 102, 9º, C, E e D do Regimento Interno. Conexão de Indireta, as políticas fundiárias urbanas implementadas atualmente em execução. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 3.562, barra 2016, na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentado. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado com os votos da deputada Rosângela Reis. Aprovado com os votos contrários. Aprovado com os votos da deputada Rosângela Reis, deputado Dirceu Ribeiro e do deputado Gustavo Santana. Votaram contra o deputado Fabiano Taventino e eu, deputado Antônio Carlos Arantes, que vejo esse projeto com muita preocupação. Mas, diante da aprovação, vamos tocar o barco para frente. E agora estarei apresentando aqui um requerimento, onde eu e Gustavo Santana... Então, antes do requerimento, nós vamos continuar, então, com outro projeto. De lei nº 3.895, 2016, em turno único, que declara atividade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário Rural de Cachoeira da Prata, com o sério município de Presidente Ovegara. Isto é do deputado, o autor do projeto, o deputado Elismar Prado. O relator da matéria, deputado Isauro Cavaz, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra a discussão. Em votação, o projeto de lei impõe o processo nominal. Como vota a deputada Rosângela Reis. Voto sim, presidente. Eu também voto sim. Como vota o deputado Dirceu Pereira? Sim. Dirceu Ribeiro. Pereira já foi embora faz tempo. Deputado Gustavo Santana? Sim. Deputado Fabiano Tometino? Sim. Eu também voto sim. Aprovado. Passa a ser a fala da ordem do DIC, eu cumpri o recebimento, discussão e votação e proposição desta comissão. Sobre meus requerimentos do deputado Gustavo Santana, onde eu vou assinar também os deputados que tiverem interesse também, para que seja realizada a audiência pública conjunta desta comissão, com as Comissões de Direitos Humanos e Administração Pública, a debater o P.E.F. 3.562, 2016, que dispõe sobre a apreciação de conflitos coletivos socioambientais e fundiários rurais e urbanos. Então, eu vou passar para o vice, Fabiano Tometino, para que nós possamos aprovar, possamos, logicamente, aprovar ou reprovar este requerimento. Com a palavra, deputado Fabiano Tometino. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. O projeto que nós votamos, o primeiro projeto, também vejo com grandes problemas. Então, tem que ser melhor estudado, vai ter uma audiência pública, então, acho que é importante. Em votação, os requerimentos do deputado Antônio Carlos Arantes, quando vota o deputado Gustavo Santana? Eu voto sim, a favor, mas deixar só claro aqui aos meus pares que fazem parte desta comissão, que este projeto de lei de minha relatoria pode ficar tranquilo no setor agropecuário, porque sou produtor rural, nunca faria nada contra o setor, onde eu sempre defendo. Isso, inclusive, teve reuniões com o FAENG, junto, onde todos os itens que pediram respiro, esclarecimento, mudança, foi acordado. Então, eu sou a favor de fazer audiência para deixar mais claro ainda, mas para mostrar o comprometimento que nós temos com o homem do campo, com o fazendeiro, mas isso, sim, somente é regulamentar o jeito que a polícia pode ter para poder fazer no momento certo, com ordem judicial, está resguardada ela o momento de fazer a execução judiciária. Então, quanto ao produtor rural, quanto ao fazendeiro, não existe nada nesse projeto que prejudique ele, nenhuma vírgula. Então, o meu voto é sim, pela audiência pública, estarei junto, estaremos debatendo item a item. Deputados Caprova, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Os requerimentos não precisam ser nominados. Retorno a palavra ao deputado. Tem mais um? Tem mais. O requerimento que se esquece, que é a vossa semana, os termos regimentais, que seja revisada visita desta Comissão de Agropecuária e Agroindústria ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ministro Bairro Maggi, localizado no Instituto de Brasília, localizado em Brasília, no Distrito Federal, para que possam ser entregues os documentos e relatórios conclusivos da audiência pública que debateu a crise da cadeia produtiva, cadeia do leite, em Minas Gerais e no Brasil. Ocorreu no dia 26 de outubro de 2017. Os deputados Caprova, Renato, como se encontra? Aprovado o requerimento de audiência, de visita ao ministro Bairro Maggi. E também que seja revisada a audiência pública com a finalidade de debater a importância econômica da criação e comercialização de equinos no Estado de Minas Gerais. Atividade esta que gera milhares de empregos no campo, no comércio, na indústria e no turismo. Eu gostaria, depois, se eu me permito, deputado Antônio, assinar junto esse requerimento com você. Com todo prazer. Mesmo porque equinocultura é minha paixão. Então, é sempre importante a gente discutir esses temas também. Os deputados Caprova, permanece como se encontra? Aprovado o requerimento de audiência pública da equinocultura no Brasil. Retorna a palavra ao presidente dessa comissão, o deputado Antônio Casarantes. Esse requerimento foi baseado, inclusive, na ida que nós tivemos a Caxambu a semana passada, e onde o deputado Gustavo Santana, Dirceu, Rosângela e Fabiano. Foi um sucesso o evento do Mangavarga. Um evento, assim, a nível internacional. Então, nós temos que cumprimentar o grupo Mangavarga Mineiro, que fez realmente um grande trabalho, uma grande feira, na realidade, exposição em Caxambu. Só foi triste porque, no mesmo dia, perdemos o doutor Zé Marcos, o senhor Zé Marcos era a referência do Mangavarga em toda aquela região. Então, teve esse problema. Mas, Deus o levou no momento que ele estava muito feliz também. Mas, aí, diante não só do Mangavarga, a gente sabe também que tem outras raças, não é, Fabiano? Inclusive, você é criador de Campolina, não é isso? É, tem uns dois. Então, nós sabemos da importância também dos outros setores. Por isso, ao invés de fazer só do Mangavarga, nós faremos também de outros setores. Deputado Antônio Casarantes, se possível, ou fazer outro requerimento, mas na mesma audiência, a gente trabalhar também a questão do exame de anemia, porque o exame de anemia é feito com uma periodicidade muito pequena, 60 dias, e isso inviabiliza as copas de marcha. Então, para a gente também estudar o IMA, a possibilidade, no estado de Minas Gerais, a gente poder estender esse prazo para seis meses, para facilitar o fomento das copas de marcha. Então, dentro dessa audiência de equinocultura, que vai trabalhar a questão dos animais com mais de 36 meses, o imposto que é pago, que realmente dificulta, e isso aí para o governo é quase nada, é muito pequeno essa situação, mesmo porque o cavalo não é um animal de carne, igual é o boi, igual é o porco. Então, esse imposto é pequeno dentro do valor geral. A gente deve também debater essa questão da anemia. Então, eu quero apresentar um requerimento para, junto dessa audiência, além da questão do comércio dos equinos, nós debatemos também a situação da anemia no estado de Minas Gerais, para que nós possamos cobrar do IMA que esse prazo seja estendido, facilitando, assim, todos os criadores a fomentar os seus animais através das copas de marcha, os enduros, as provas que acontecem em Minas Gerais. Caso o animal saia de Minas Gerais, aí ele tem que fazer o exame dentro do padrão nacional. Mas dentro de Minas, como nós não estamos tendo anemia, graças a Deus, então a gente não está tendo esse surto de anemia há muitos anos, então a gente pode preservar aí, dando um prazo maior, viabilizando, assim, mais as copas de marcha, as cavalgadas e também os eventos rurais. Muito obrigado, deputado Fabiano Taventino. Então, em votação, requerimento do deputado Fabiano Taventino, para que também, na mesma audiência, seja também discutido a anemia equina e discutido também todos os procedimentos do IMA em relação a esses problemas. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Só para lembrar também, inclusive, para encerrar a questão de cavalo, sabe, Fabiano? Então, nós temos que... Eu apresentei também um requerimento, na realidade, não é só dessa audiência, mas também o voto de congratulações também à manga larga marchador, na pessoa do Daniel Borja, que está fazendo um belíssimo trabalho também. E convidando vocês para amanhã, às 14 horas, nós estaremos com o ministro da Agricultura, do Bairro Maggi, onde nós vamos entregar todos os documentos, tudo o que foi discutido aqui, naquela audiência pública do EIT. Bom, então, já ficou aprovado, já vamos, já viu o deputado Gustavo, já marcarmos logo, logo, esta audiência pública, para que possamos avançar esta discussão. Eu confesso que me preocupa muito, sim, este projeto, porque hoje, quando você tem uma propriedade invadida, pode ser produtiva, pode ser o que for, é muito complicado para você retirar este pessoal de dentro dessas propriedades. E o projeto, na realidade, ele facilita a vida de quem invadiu, do invasor, mas eu não vejo facilitação nenhuma a favor daquela pessoa que teve a sua propriedade tomada. Mas há divergências, e divergências se resolvem discutindo, conversando, então esta audiência pública, e aí também nós teremos mais tempo para discutir de forma profunda este projeto, para que, da melhor forma, ele possa ser ou aprovado ou reprovado, se nós concluirmos realmente que ele não é positivo. Eu, pessoalmente, diante do que pude vir, inclusive, esta noite, eu levei o parecer para casa e fiquei mais preocupado ainda, mas tivemos também a orientação da própria FAENG, tivemos de outros advogados que preocupam muito com este projeto. Então, o caminho mais certo vai ser esse, fazermos audiência pública e discutirmos este parecer, discutir o parecer, o projeto de uma forma geral. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, indagam os senhores deputados, se há mais alguma manifestação. O deputado Fabiano também tira, por favor. Com a palavra. O deputado Antônio Carlos, o deputado Gustavo Santana, o deputado de Irceu, o deputado de Rosange, na verdade, eu venho hoje trazer um problema grave que nós estamos tendo na cidade de Vinópolis. Nós estamos dentro da comissão de agricultura, às vezes parece que o tema não é afim, mas o tema é para todas as comissões, para que nós possamos refletir o que Minas Gerais está fazendo, o que o governo de Minas Gerais está fazendo com a saúde desse Estado. Em Divinópolis, a UPA, o deputado Antônio Carlos Arantes está há 16 meses sem receber, 125 mil por mês. Pessoas morrendo na UPA, pessoas, 111 pacientes com problemas ortopédicos, não tendo como ser atendidos, mais de 40 pessoas dormindo em cadeiras, encostadas, doutora Rosângela, você precisa ver que situação que é. O vereador doutor Delano foi até a UPA, mostrou essa situação, parece que nós estamos em outro país, parece que nós estamos em um país de guerra, então a saúde em Minas Gerais está em guerra, numa guerra civil, onde as pessoas que precisam dela estão mal atendidas, o governo não olha para a saúde da forma que deveria olhar, então nós temos que repensar uma forma desta casa dar um basta nisso. a minha proposta é que todos os deputados repensem juntos, ao invés de ficarmos lá brigando por emenda particular, emenda de um milhão e meio que não dá nada, brigarmos com um todo, por uma coisa maior, então a minha proposta é que essa casa obstrua a votação até que seja resolvido o problema das UPAs, pelo menos. É impressionante o que esse governo faz com as UPAs, então eu não votarei até que resolva o caso da UPA de Divinópolis, a UPA de São João Del Rey, a UPA de onde tive a cidade, que o valor é muito pequeno, já tinha 125 mil reais por mês, isso é nada para um Estado, que no ano passado só arcou com 7% da saúde enquanto deveria arcar com 12. Então, no mínimo, as UPAs deveriam ser melhores tratadas porque os nossos mineiros estão morrendo na fila da UPA, e nós aqui defendendo uma emenda particular, essa casa tem que mudar a concepção do que é política de grupo, política de Estado, política de Estado, nós temos que pensar na individualidade de cada deputadão, nós temos que pensar no macro, porque enquanto o pessoal está pensando aqui e travando a pauta, por conta das suas emendas parlamentares, que eu não tive nenhuma nesse governo, mesmo porque isso é função de governador e não de deputado estadual, que seja bem clara essa função nossa que é legislativa, então a casa está parada por conta disso, pelo contrário, nós temos que parar a casa, obstruir, por um fato real, que é um mal tratamento desse governo com relação à saúde do Estado de Minas Gerais. Isso sim é pauta, pauta de Minas Gerais. Então, a partir de hoje, minha fala lá no parlamento será nesse sentido e nesse nível. Então, tem quatro vetos que travam a pauta, ou três vetos que travam a pauta, eu não votarei, deputado Antônio Casarantes, mesmo porque o governo precisa de 39 votos para passar o veto. Então, está fácil nós obstruirmos até que seja pago o mínimo nas UPAs do Estado de Minas Gerais, no caso de Vinópolis, já está acumulado em 2 milhões e pessoas morrendo. Então, que o governo realmente repense na forma da saúde do Estado, pelo menos a saúde, já que ele não pensa em segurança pública, já que ele não pensa em infraestrutura, já que ele não pensa em estrada, pelo menos na saúde, porque as pessoas estão morrendo nas filas do SUS, nas UPAs, então, realmente, com mal assistidas, mal colocadas e o governo nem aí. Os 125 mil reais, e já concluindo, é para pagar, gente, o segurança da UPA, o pão da UPA, os medicamentos, e esse governo não passa, porque os salários são pagos pela Prefeitura do Médio. Um absurdo o que acontece. Então, que o secretário Sávez Souza Cruz, que outro dia eu fui lá e não me recebeu, que o secretário parece que não quer receber ninguém, parece que não está lá para conversar com ninguém, esse governo que fala que é o governo que vai ouvir, não ouve, não escuta, não vê o que a população está sentindo. Então, senhor governador, saia do ar-condicionado onde o senhor está, vai andar nas UPAs, faz igual o doutor Delano fez, vai mostrar a realidade, parece que nós estamos fora de um país, nós estamos fora do Brasil, parece que nós estamos em um país de guerra, e essa é a nossa saúde, não está diferente em Minas Gerais, infelizmente. Então, nós estamos aqui falando de Rio de Janeiro, pelo problema que o Rio está, está sim, mas nós também temos problema dentro de casa, conclama a todos os deputados que obstruam a pauta até que pague, no mínimo, as UPAs que o governo está devendo. É muito pouco para um governo do estado de Minas Gerais, priorize o governador, priorize, já que o senhor quer fazer algo que até então não fez e já está terminando o seu mandato, priorize a saúde, priorize a segurança que já está bom demais, o resto nós vamos tocando que nós somos um país trabalhador que consegue tocar, a não ser que o senhor não atrapalhe, não atrapalhando já está bom demais, agora deixar que as pessoas morram nas filas sem atendimento e sem o mínimo de condição, e isso essa casa não pode admitir. Vamos fazer, deputado Antônio Casanelli, o senhor já falou que está junto, vamos obstruir sim até que pague as UPAs do estado de Minas Gerais, incluindo a Divinópolis que ele deve, dois milhões. Então esse é o nosso recado, o recado é forte, é preciso e essa casa tem que trabalhar desse jeito, não é pensando no individual de cada deputado, não, é pensando no coletivo, porque tem gente morrendo enquanto a pessoa pensa ali é na academia popular, é numa ambulância para chegar na cidade, não é isso que Minas precisa, não, Minas precisa de muito mais e principalmente responsabilidade dessa casa, que ao travar ou obstruir uma pauta seja por uma causa justa e causa justa é a saúde que pessoas morrem lá na ponta. Muito obrigado, deputado Antônio Casanelli, desculpa o desabafo que nós sofremos lá na ponta quando nós andamos, quando nós vamos na UPA e ver pessoas lá dormindo em duas cadeiras, gente, é desumano, é desrespeitoso com o cidadão e esse governo fecha os olhos, vira as costas e não paga 125 mil reais por mês para uma UPA e deixar pessoas morrer. Isso não, nós não podemos admitir, basta o governador. Muito obrigado, deputado Fabiano Tometino, com a palavra pela ordem da deputada Rosângela Reis. Deputado Antônio Carlos Arantes, que preside esta comissão de agropecuária, quero parabenizá-lo pela sua atuação frente ao setor do campo, ao agronegócio, que tem sustentado a economia do nosso estado de Minas Gerais e que nós sabemos que é muito importante os produtores rurais terem o seu subsídio e firmarem no campo por estar em sua opção e por acreditar que ainda no campo se constrói uma vida, se constrói um trabalho, se constrói uma sociedade. Foi citado aqui pelo deputado Fabiano Tolentino o grave problema que nós estamos enfrentando da saúde no nosso estado de Minas Gerais. Nós pegamos um histórico e uma herança e que o problema da saúde não está em um governo apenas, ele não está apenas localizado o que é de antecedentes. nós temos sim um passivo que falta para os investimentos, hoje os estados estão cobrando dívida com a União que precisa de ser repassada para que o governo do estado cumpra com seus compromissos também e hoje os municípios estão cobrando também e onde tudo acontece é lá o problema da saúde como acontece em Divinópolis, acontece também em Patinga, acontece nos 853 municípios do nosso estado de Minas Gerais. Para você ter uma ideia, deputado Fabiano, lá em Patinga, como cidade polo, nós temos na região cerca de 800 mil habitantes lá naquela região, deputado Gustavo Santana. e foi detectado um ponto pelo secretário hoje de saúde, nós temos 250 mil habitantes, cerca de 250 mil habitantes na cidade de Patinga e cadastrados no sistema de saúde, nós temos 600 mil habitantes cadastrados para usufruir do serviço da saúde da cidade. e hoje a cidade tem um déficit, está pagando pelos outros municípios vizinhos 800 mil reais por mês e nada mais está impactando também nas UPAs e no hospital municipal que é o único que nós temos na cidade de Minas Gerais. Então, nós temos que procurar soluções conjuntas desses problemas, uma vez que nós estamos vivendo um sistema de crise econômica. Os outros municípios não contribuem, não encaminha-se pelo atendimento SUS e impacta apenas no município. Então, essa é uma preocupação. nós estamos lá e estamos reunindo diretamente com o secretário para encontrar caminhos para que nós possamos ainda reduzir esses custos. Ele tem feito um bom trabalho, que é o doutor Edwini, mas ainda ele ainda tem esse desafio para resolver junto com os municípios da nossa região. e eu tenho certeza que nós vamos encontrar a solução. Diante desses problemas, vamos encontrar a solução em cima, junto, em parceria com os municípios vizinhos que usufruem desse serviço. Porque, no recurso que é repassado, tem que ser repassado para o custeio das UPAs, uma parte recurso da União, uma parte governo do Estado e outra parte os municípios completam para que haja essa sustentação. Precisamos de mais serviços da saúde lá? Claro que precisamos, mas nós temos que encontrar soluções em cima desses problemas e precisamos ainda dar resolutividade aos outros que impactam e que acontecem diariamente no sistema de cirurgias eletivas, exames médicos, consultas com especialistas e é o tempo todo nós trabalhando no Vale do Aço para que nós possamos buscar os recursos tanto do governo federal quanto do governo do Estado, mas também esse desafio de fazer uma gestão de qualidade. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Rosane Juarez. Cumprida a finalidade da... Deputado, pela ordem, Gustavo Santana. É só para cumprimentar aqui e agradecer a presença hoje nessa reunião extraordinária do nosso prefeito de salto da divisa, Oximane, que veio aqui nos prestigiar, nosso presidente da Câmara, Dinho. Leva um abraço à nossa querida salto da divisa. Muito obrigado à presença de vocês dois. E encerrando, presidente, só para falar ainda, finalizar, que esse projeto não fala nada sobre o tema específico de invasão de terra, proteção, invasão de terra, porque qualquer invasor que seja, de terra, cidade, a cadeia, para mim, é o menor lugar que eles podem ir, como produtor rural, fazendeiro, defensor. A única coisa desse projeto, para deixar bem claro, é regulamentar a atuação da polícia no caso de cumprimento de mandato judiciário. E quanto ao mandato, não há discussão. E quanto ao fazendeiro, nós temos, sim, que sempre está protegendo a nossa água pecuária, a água indústria, que só leva coisas ruins, não tem nada positivo, a única coisa que segura a balança comercial brasileira, mineira, é o agronegócio, é os produtores rurais, e são muito prejudicados, só levando aumento de imposto, aumento de carga tributária, e nada que venha beneficiar. Então, deixar claro que esse projeto, onde eu fui relator, é apenas a forma de regulamentar a atuação da polícia. Por isso que vamos mostrar isso nas audiências por mim apresentada e por vossa excelência, tenho certeza que vamos esclarecer e deixar vocês bem tranquilos quanto a esse projeto. Se fosse alguma coisa, ou mesmo, se eu não tivesse entendido e fosse contra o produtor rurais, eu mesmo não teria apresentado esse projeto como relator. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a abertura da ata e encerra o trabalho. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.